Há um tempinho eu postei para vocês um vídeo em que calculava a quantidade de anos, meses e dias dentro de um período. E a partir deste vídeo surgiram algumas dúvidas que estou trazendo uma para vocês agora aqui no canal. Como calcular a média de tempo de serviço dos funcionários? Dá para usar da mesma forma? Se você não assistiu o vídeo, vou deixar o card aqui para vocês, mas a planilha era essa daqui. Dessa forma não dá para a gente calcular a média em cima, porém tem um outro jeito. E aí eu trouxe para vocês duas planilhas de base, uma para funcionários ativos e outra para funcionários que já foram desligados da empresa. Então vamos lá. Eu tenho aqui então a minha planilha de relatório de funcionários ativos. Tempo de empresa, como que eu vou calcular aqui? Igual a hoje, estou usando uma função que sempre vai buscar a data do computador. Cuidado que se a data estiver errada, também vai replicar de forma errada, ok? Menos, e agora eu vou colocar a data da admissão. Dando enter, vou lá no meu bloco de número e vou trocar para geral. Fiz agora o cálculo da quantidade de dias que a pessoa trabalhou. É o que eu quero? Não, mas é o que eu vou usar agora para depois fazer a conversão. Então vamos lá, dando dois cliques, foi até o final para mim, mostrando todos os dias. Agora a gente vai aplicar a função de média, para a gente ver qual é a média dessa numeração. Da forma como estava antes, tem texto no meio, então não dá para a gente poder utilizar daquela forma, tem que ser assim. Então vamos lá, igual a média, vou selecionar minha coluna inteira. Então cliquei no primeiro, CTRL, SHIFT, seta para baixo. Prontinho, já puxou a média para mim, vou dar enter e ele me devolveu aqui toda essa numeração. Não se preocupe em formatar. Agora a gente vai fazer o cálculo do tempo médio, de acordo com anos, meses e dias, de acordo com o que está aqui. Então vamos lá, igual, data dif, vou abrir o parênteses, lembrando que aqui é uma função oculta, então não vai ter aquelas orientações, aquela colinha que costuma aparecer ali para a gente. O primeiro item é a data inicial, que eu vou colocar aqui como zero, zero, ponto e vírgula. E agora eu vou colocar a minha data final, que está sendo representada, no caso, pela nossa média, tá? Não se assustem que é assim mesmo que a gente constrói. Vou clicar na média, ponto e vírgula. Próximo passo agora é eu especificar o que eu quero que ele mostre. No caso, os anos, abre a aspa dupla, y, fecha a aspa dupla. Vou fechar o meu parênteses e vou dar enter. Observem que ele mostrou para a gente como 10, são 10 anos. Bom, vamos incrementando isso daqui. Vou dar dois cliques, vou colocar o e comercial, o e comercial serve para juntar as partes. Só que como a próxima parte, que é a palavrinha anos, ela é um texto, eu tenho que abrir aspa dupla de novo. Então, aspa dupla, espaço, anos, vírgula, espaço de novo e fecha aspas. Eu tenho que colocar tudo bem certinho para ele me mostrar. Então, eu vou dar enter agora e vocês vão ver, ó, 10 anos. Ok? Então, vamos seguir. Próximo passo agora, eu vou colocar outro e comercial para poder juntar com a próxima função de data dif que vai me mostrar os meses. Vou selecionar aqui que já está pronto, não vou ficar perdendo tempo. Copio e colo. Data dif agora vai ser ym, que eu quero que me mostre somente os meses que estão sobrando. Então, ym, vou dar enter para ver como é que está ficando, ó, 10 anos e 5 meses. Dando dois cliques. E comercial, abre aspa dupla, espaço, meses. Vocês podem também colocar dessa forma aqui, ó. Tá? Se vocês quiserem, vou até ajustar aqui os anos para poder ficar direitinho aí. Espaço, e, e agora vem a quantidade de dias. Espaço de novo, fecha aspa dupla. Próximo passo, vou colocar mais um e comercial para que a gente consiga juntar agora a parte dos dias. Vou colar de novo a parte da data dif. E agora, na parte do y, eu vou colocar m, d. E comercial de novo, abre aspa, espaço, dia, vou colocar assim para seguir o padrão. Então, fecha aspas, não tem espaço, não tem mais nada para colocar agora. Dando enter, prontinho. 10 anos, 5 meses e 3 dias. Agora, vamos levar em consideração os funcionários que já se desligaram da empresa. Então, vamos para a próxima planilha. Eu tenho a data de admissão e a data de demissão. A forma de montar é bem parecida. A questão é que, ao invés de eu usar a função hoje, eu vou usar a data de demissão. Igual a data de demissão menos a data de admissão. Dando enter, devolveu ali para mim. Vou dar dois cliques e ele vai até lá embaixo, bonitinho. Agora, a gente vai fazer a média e depois daquele mesmo processo que a gente fez. Vou fazer um pouquinho mais rápido agora, ok? Igual a média, vou selecionar meu intervalo todo ali desse período, vou dar enter, igual, data dif, abre parênteses, minha data inicial vai ser 0, ponto e vírgula, data final A4. E aqui eu vou colocar o Y, fecha parênteses, e comercial, abre aspas, espaço e eu vou colocar os anos, vírgula, espaço e fecha aspas. Vou colocar outro E comercial para fazer a outra parte da data dif. Vou selecionar, vou colar na frente, e aqui agora eu vou mudar para M, só acrescentar o M. E comercial, aspa dupla, espaço, meses, espaço e, espaço, fecha aspas. E comercial de novo, colando a data dif, vou trocar agora o Y para M, D, e comercial, abre aspas, espaço, dia e fecha aspas. Dando enter, 5 anos, 7 meses e 20 dias é o tempo que os funcionários costumam ficar na empresa, considerando os funcionários que já estão desligados na empresa. É isso minha gente, espero que tenha ajudado, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!